Por favor. Boa tarde, senadora Cátia Abreu. Primeiro dizer que é um grande prazer estar aqui, que o ministro Garibaldi, com quem estive mais cedo antes de vir para cá, manda um abraço para a senhora e nos recomendou estarmos aqui apresentando a visão do Ministério do Trabalho sobre os regimes próprios e sobre os problemas, os desafios que temos pela frente. O Ministério da Previdência Social, de acordo com a Lei Geral dos Regimes Próprios, que é a Lei nº 9.717,98, tem o poder de fiscalizar os regimes próprios, identificando a regularidade previdenciária. Para um regime próprio ter a regularidade previdenciária, ele precisa atender uma série de requisitos constitucionais, legais e também de normas do Ministério da Previdência e do Conselho Monetário Nacional. Nós verificamos o cumprimento dessas normas mediante auditoria direta e indireta. Auditoria direta é aquela que o nosso auditor vai direto no ente, no Estado ou no município e verifica em loco se estão sendo cumpridos todos os critérios, que são os 35 critérios que nós verificamos. A indireta é mediante análise de documentos ou de informações repassadas por sistema. Então, algumas informações nós obtemos de forma mais rápida, via sistema, e fazemos a identificação de regularidade via auditoria indireta. Qual o instrumento prático que o Ministério da Previdência tem para obrigar um ente a cumprir esses requisitos? O instrumento prático que nós temos é o Certificado de Regularidade Previdenciária, o CRP. Com esse certificado, sem esse certificado, o Estado ou o município não pode receber transferências voluntárias da União, principalmente as emendas parlamentares, mas não só, nem empréstimos de bancos públicos federais ou empréstimos internacionais. Então, esse é o principal instrumento que nós temos, que, infelizmente, em muitos casos, a gente acaba perdendo por decisões judiciais. Com muita frequência, senadora, aqueles entes que descumprem as normas, que estão com uma série de irregularidades, vão à Justiça tentar conseguir o que se chama de CRP judicial. Alguns ganham, outros não. Geralmente, quem ganha o CRP judicial, aí vira um problema geral, porque ele conseguiu, na Justiça, o direito de receber as emendas, empréstimos, etc., independente da Previdência estar regular. O que acontece, nesses casos, geralmente, é que o problema se torna ainda maior. Ele não dá mais satisfação nenhuma ao Ministério da Previdência, não manda mais informação nenhuma, e o que ocorre nesses casos, geralmente, é um prejuízo enorme para os servidores, porque o recurso capitalizado na Previdência é para pagar as aposentadorias futuras dos servidores. Se não há esse recurso, a primeira alternativa que se tem é pagar com tributos, com dinheiro da sociedade. Uma segunda situação que pode ocorrer, se não há recurso tributário para pagar essa aposentadoria, você já chegou, por exemplo, no limite de despesa com o pessoal da LRF, a segunda consequência é não poder contratar mais servidores, e aí começa a ter problema dos serviços públicos não serem adequadamente fornecidos à sociedade. Uma terceira consequência, não dê mais aumento para os servidores e chegar ao ponto de ter que demitir, e a gente tem receio que isso, em poucos anos, comece a ocorrer em alguns estados no Brasil. Nós estamos muito preocupados com a situação de vários estados brasileiros que estão com um déficit previdenciário muito grande, que se chama déficit financeiro e atuarial, e que deve crescer em alguns desses entes, e a gente tem um receio muito grande. O TCU também está muito preocupado. Nós tivemos recentemente uma reunião com a equipe do TCU que avalia as políticas de previdência. A preocupação maior deles, quando analisam o Ministério da Previdência, no que diz respeito a regime próprio, é justamente com a possibilidade de a União ter que, num futuro breve, socorrer estados e municípios, em função de estar numa situação insustentável. Então, é muito preocupante isso. E, no caso específico de Tocantins, Tocantins foi um estado em que nós fizemos várias auditorias, o Altoni vai explicar melhor esse histórico, inclusive a auditoria mais recente, que foi há pouco tempo. E identificamos irregularidades. Num primeiro momento, o estado de Tocantins recorreu à justiça, como, via de regra, quem tem irregularidade faz. A maioria, alguns que estão com irregularidades entendem que pode solucionar o problema. Outros vão à justiça. O estado de Tocantins foi à justiça, foi ao Supremo, não conseguiu eliminar e, então, procurou o Ministério da Previdência para encontrar uma solução. A solução que foi encontrada para evitar um prejuízo maior ao estado foi fazer um termo de ajuste de conduta, um TAC. Nós fizemos esse TAC, que ele está vigente hoje, é um TAC que tem a vigência por oito anos, que é o prazo para tomar todas as medidas necessárias para sanear as irregularidades identificadas em auditoria. E esse TAC está sendo executado, há relatórios periódicos e há uma série de compromissos que o estado de Tocantins assumiu junto ao Ministério da Previdência em caso de descumprimento desse TAC. Dentre essas punições, está, inclusive, punição pessoal aos dirigentes, tanto do IGPREV quanto ao governador do estado, se descumprir o TAC. Até o momento, os relatórios têm sido encaminhados e, no nosso entender, o TAC está sendo cumprido. E entendemos que foi um instrumento muito relevante para evitar um prejuízo maior ao IGPREV. O Ottoni também vai explicar melhor sobre o TAC. O foco principal desse termo de ajuste de conduta foram as aplicações financeiras que descumpriram a resolução do Conselho Monetário Nacional, 3.922, que trata dos limites para investimento dos recursos dos regimes próprios no mercado financeiro. Então, essa resolução estabelece limites com o objetivo de evitar exposição exagerada a risco. Então, os limites são, dependendo do tipo de fundo, você não pode aplicar mais do que um percentual do seu ativo total naquele fundo. Além disso, em nenhum fundo você pode ter mais de 25% do total daquele fundo. Então, o estado de Tocantins descumpriu, em vários fundos, esses limites da resolução do Conselho Monetário Nacional e chegou a ter um fundo em que o estado de Tocantins tinha 100% do capital. Então, sim, senhora. Secretário, uma parte. Com relação a esse descumprimento dos 25% que o Tocantins praticou, qual a consequência jurídica, judicial em relação a esse descumprimento? O senhor tem uma larga experiência no Brasil e em outros lugares que já ocorreram o mesmo episódio. O que o senhor tem a nos dizer sobre esse descumprimento de aplicação nesses percentuais? Olha, nós sempre que identificamos algo que descumpriu uma norma, nós avisamos a quem tenha o poder de aplicar a punição. Eu não sou um especialista na área de direito civil e penal, mas eu entendo que aí há uma situação que pode configurar, sim, um crime. Mas não somos nós quem temos o poder de configurar isso. Nós encaminhamos sempre que encontramos essas situações ao Ministério Público, que seria quem teria essa prerrogativa, bem como aos tribunais de contas. Continuando em relação a, digamos assim, essa visão geral do problema e da nossa atuação, eu queria também deixar claro que a maior parte dos recursos dos RPPS no Brasil está aplicado em títulos públicos, portanto, são recursos de baixo risco, não é a maioria que está aplicada em fundos que eu diria temerários, e bem como a maior parte dos recursos está aplicado em fundos geridos por bancos públicos ou grandes bancos privados, onde o risco é muito pequeno. Eu te diria que o problema está em uma parcela dos recursos que está aplicado em pequenos bancos ou em assets, essas assessorias que administram e gerenciam fundos. E o Estado de Tocantins, eu diria até que é uma exceção, ele tem um percentual grande do seu patrimônio aplicado em assets e eu acho que isso é que gerou o problema em relação aos investimentos no Estado de Tocantins. Quando você olhar, por exemplo, situações como a que ele gerou a Operação Miqueias e outras que já ocorreram no passado, outras situações que ainda não foram objeto de nenhuma operação policial, mas que geraram prejuízos aos RPPS, eu não conheço nenhuma operação que tenha causado prejuízo, que tenha como administrador ou gestor um grande banco público ou privado. Por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander, nunca vi nenhuma operação que deu grande prejuízo à RPPS ter um desses grandes bancos como administrador ou gestor. O mercado nem sempre vai garantir lucro. Uma coisa é você não ter o lucro esperado, outra coisa é a operação realmente te dar um prejuízo por perda do ativo. Então, essa é uma preocupação que a gente tem. Mas, repetindo, a nossa única preocupação não é com o investimento dos recursos, o investimento é um dos itens. Nós identificamos vários outros. A contribuição patronal, o equilíbrio financeiro atuarial são itens, eu diria, tão ou até mais relevantes, porque nada importa se o recurso está bem aplicado, mas se ele é insuficiente para pagar as aposentadorias no futuro ou se simplesmente não faz sequer a capitalização para pagar no futuro. Por exemplo, no momento, o que mais nos preocupa em relação ao regime próprio é a lei que foi aprovada semana passada no Estado de Minas Gerais, que foi um retrocesso gigante na nossa visão, porque ela implica em desfazer todo o processo de capitalização que o Estado de Minas iniciou há 11 anos. E isso vai ter consequência no futuro. A população de Minas é quem vai pagar a aposentadoria dos servidores. E não sei se, no futuro, Minas terá condição, mesmo com recursos tributários, de honrar com recursos do Tesouro todas as aposentadorias. Isso pode ter consequências sérias para os serviços públicos estaduais no futuro, não muito distante. Então, os desafios que temos na Previdência são grandes. Temos feito várias discussões. Existe uma proposta que foi feita no CONAPREV de modernizar a lei geral, a Lei nº 9.717. Existe uma discussão que foi iniciada pela Federação Nacional dos Servidores dos Tribunais de Contas, de fazer uma PEC que venha a permitir dar mais poder de punição e mesmo de intervenção nos regimes próprios. Há também outras discussões referentes a alternativas que venham a garantir um equilíbrio financeiro atuarial dos regimes próprios. Então, tem muita discussão, tem muitas propostas já em andamento, mas eu acredito que já está passando da hora disso se tornar realidade. E os problemas já estão começando a acontecer e acreditamos que isso pode ter um impacto muito grande para o País, num futuro muito breve, talvez com uma consequência similar ou maior à que tivemos na década de 1990, com a crise da dívida dos Estados, que a União teve que socorrer, senão os Estados iriam quebrar. Eu creio que, se não tomarmos uma medida rápida em relação à Previdência, pode ocorrer muito em breve a mesma situação. Obrigado. 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 Obrigado.